Bom dia, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, já tô passando um cafezinho aqui pra despertar, né? Porque desde assim que pouco eu tô acordada, tomar um cafezinho pra despertar e mais tarde eu tomo cupom. Como foi esses finais de semana, eu vou fazer as coisas aqui em casa, aí eu vou mostrar tudo já a vocês, minha mãe, tá bom? Gente, agora eu vou começar a limpar aqui em casa, eu vou lavar ali na frente que tá suxa de poeira, porque a Marisa Fergieia já colocou aqui na frente, algumas coisas, aí fica aquela poeira, né? Como tá no, como vocês sabem, tá aqui no trapilho, aí fica poeira mesmo. Já tô lavando roupa, mas daqui a pouco eu vou estender. Não vou estender aqui não, vou estender lá no beco, porque o tempo tá bom, né? Vai fazer sol, ainda tá cedo. Tá bom, meus amores? Aí eu vou lavar água aqui, eu vou tirar essa água daqui, né? Que eu boto pra do cachorro, e aí vou pegar a roupa, vou estender, mas acho que a roupa não vou fumar pra vocês estendendo, não é? Eu vou fumar só minha mão limpando ali, e dando a limpada aqui na sala e no quarto. Tá bom, gente? Um grande beijo, bota esse seu vídeo. Aqui, ó, já tem roupa aqui já lavando, ó, essa água vou aproveitar, vou jogar lá na frente, vou jogar na varanda, vou jogar no beco, vou aproveitar. E também, vou jogar aqui também, ó, aqui na área de serviço, né? Fica cheio de poeira, aí vou pegar, também vou jogar aqui também. Vamos, fica cheio de poeira. Aquele ponto meu vou lavar, aproveitar também a água, minha filha, porque eu aproveito é tudo, viu? Eu sou dessas. É, gente, aí, esse tô querendo passar também um pano aqui, né? Que já tá naquele dia eu limpei, né? Mas como já tá na água de poeira, aí eu só passo um pano aqui por fora, porque esse calor, minha filha, é muita poeira. Seca logo, né? Aí vou logo começar, que logo, o meu beiro tá limpo, graças a Deus. Eu vou começar logo a limpar, logo aqui na frente, que ainda vou dar comida pela cachorra, né? Eu tenho que prender ela, porque ela é tão traquina, se deixar ela solta, ela pisa no rolo, aí fica cheio de pata suja. Aí eu botei ela ali dentro, ali dentro, presa, aí que após soltou ela. Não vou deixar ela presa, não. É um bebezinho ainda, né? Aí quando estiver grande, já tem que prender, né? Porque a peixe, você sabe, né? Aí vou começar logo, a gente vai lá na frente, jogar logo uma água lá na frente. Aqui mesmo, vou passar só um pano mesmo. Passar só um pano, aqui o marido tomou café. Tomou café o marido aqui. É que se eu passar mesmo um paninho, e já tem o almoço pronto, né? Eu tenho o feijão que eu fiz. Arroz, vou fazer, né? Arroz é bem rapidinho. Eu fiz um couve refogado, né? Tem o couve. Correção de suco. Pronto, já tô de boa, já pro almoço. Tá bom? Me acompanha. Pronto, já tô de boa, já tô de boa, já tô de boa. Pronto, já tô de boa, já tô de boa. Pronto, já tô de boa, já tô de boa. Pronto, já tô de boa, já tô de boa. Pronto, já tô de boa, já tô de boa. Pronto, já tô de boa, já tô de boa, já tô de boa. qualquer coisa eu pego, boto o varal de novo, ali na sala, onde estava ali na coxina qualquer coisa eu boto aquele varal meu ali, boto as roupas cá e boto um lençol ali debaixo da laje porque é bom que ventila mais, o lençol é mais grosso, e a roupa como não tem pressa, botando até amanhã tem enxurro e ventila ali, não fica com mau cheiro, não fica nada, porque ali está aberto, aí ventila, fica de boa tá bom gente, agora eu vou passar um pano, pego uma água, muito importante, vocês bebam água, pode estar chovendo fazendo sol o que for, água é muito importante a gente tomar água, agora eu vou tomar uma água e depois vou passar o pano passar o pano na sala, depois vem para o meu quarto e é curto, eu vou passar o pano, lavar um pouco do prato ali não sei se eu filmo para vocês, tem pouco, eu vou ver se eu filmo, e aqui também não precisa filmar não, né passar só um pano aqui mesmo, não vou fazer faxina não, mas essa semana eu estou querendo já tirar tudo isso aqui para tudo dar uma lavada, aí eu filmo para vocês, tá bom meus amores? gente, já lavei, vocês viram a água pôde, uma poeira retada, viu? ó, o tipo está tão quente, e a água já está sudando o chão, a água não, o chão está sudando a água e que é um ambiente de socialização ainda maior vim ter aqui no rosto ó, está tão suja, tem que ver a água de lá para tirar a garagem essa garagem depois de pintar e tudo, a gente vai dar um contrapiso, né? para depois estar colocando o piso, para ficar mais chão já tira as coisas da sala, já varriu, nem filmei, agora eu vou passar um fando só passar um fando na sala, na cozinha, no meu quarto ali também, ó, no segundo quarto eu tenho que fazer uma faxina quando tirar o rack, né, as coisas lá de dentro porque tá uma bagunça, tem janela, tem rack, tem tudo lá dentro, só Jesus quando eu tirar, eu tava lavando meu negócio é lavar, eu amo lavar as coisas, né, eu lavar a água mas com cuidado, né, para não estar também, é, acabando com as coisas agora eu vou passar um fando aqui, aqui para o meu quarto e passar um fando lá também já lavei roupa, como eu mostrei a vocês, né, a gente tem rio o tempo também não bota, mas tá abafado o tempo também vou jogar água aqui mas quando eu acabar de limpar lá dentro de casa aí por último eu vou jogar essa água do sabão ainda, da roupa que é bom que a gente aproveita, né, gente você viu, já joguei lá na sala, já joguei no hall já joguei duas baldes no bacon vou jogar isso também no bacon também e o que sobrar um pouquinho, né, que chega uma hora que não dá para coisar aqui, né o balde, não dá para escorrer, eu vou bater o pano de chão o pano de chão que tá ali, o pano de, você vai cuidar as coisas de limpar e o pano que eu vou passar lá na sala, lá na casa aí eu vou bater tudo, depois eu vou estender, aí eu descarto essa água e jogo fora mas aqui, ó, ainda vou jogar no bacon aqui, ó, tá vendo o bom de tanquinho, que a gente ainda aproveita e aqui é pura poeira, ó, gente tá vendo, poeira aí vai só dar um pouco de sabão também até pede sabão mesmo aqui, joguei e aqui também vou estar passando no pano aqui, ó para não acumular poeira, né vou aproveitar logo passar aqui no granito e na janela aqui ainda segue firme e forte, viu então estou aproveitando essa cola grande e as pequenas estou descartando para não fazer aquele tumulto de saco aí está de boa ainda aqui ainda está organizado, né tá bom até eu comprar um puxa-saco ou outra coisa mas por enquanto está bom está melhor que como estava o saco caía, caiu pelo chão aqui, ó a toa que mexia ali, a água caía o água, o saco caía aí está bom ó, isso aqui é tudo poeira e também algumas coisas ficam voando, a gente varre, né vai coisando aqui o rito para pôr debaixo da máquina a gente não vê, não está rachando toda hora a máquina a gente não vê porque não vai lavar que joga lá que a gente vê agora eu jogo essa água lá no beco e já já eu volto a gente vai aproveitar e vou logo limpar aqui, ó eu joguei a água do sabão também aqui da máquina vou logo aproveitar e limpar logo aqui porque quando eu limpar a casa, né aqui já está, já estou livre e depois quando eu bater o pano, né que eu passar para a minha casa eu bater o pano eu vou dar uma limpada aqui no tanquinho e aí pronto acabou o meu serviço tá bom, meus amores? me acompanha aí e 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 aí gente, esse sabão aqui vocês conhece? assim menina, esse sabão eu comprei na tacadão estava de 15 reais na promoção é muito maravilhoso é igual o mercado Tixa muito bom, viu porque uma vez eu comprei aqui no mercado eu comprei um urca menino urca é horrível nem escumava eu botava na mão assim nem escumava a roupa ficou tudo mal lavada não gostei não, viu agora esse daqui pode comprar uma dica, viu na tacadão é muito bom ele eu vou fazer pra poder passar pão lá dentro eu boto umas duas ou três tampinhas agora aqui eu completo com água aqui vai mais de duas semanas essa misturinha aqui também pra casa vai aproveitar, né aí com a mão na massa e aqui eu gosto de fazer com amaciante como eu não comprei o amaciante talvez eu compro aqui mesmo aqui embaixo no mercadinho aí eu gosto de botar amaciante aqui amaciante, água e álcool pra poder brunfar a cama o lençol o sofá cortina tapete toalha tudo fica cheiroso deixa eu dar amaciante aí eu vou lá embaixo mais tarde aí eu vou comprar o amaciante vou fazer essa misturinha pra poder, né gente economizar o bolso, né porque se for comprar cada coisa determinada pra casa no mercado, minha filha você fala só ir comprar produto então a gente tem que aprender, né desse jogo de cintura fazer as misturinhas que dá super certo e fica aí é bem econômico, né tá bom, minha namora? vou mostrar pra vocês aqui como eu deixei aqui a logo na ireia tá tudo limpinho, ó dá uma paz a limpeza, né a máquina ali tá meio apureada mas quando eu bater o pano quando eu limpar aqui a casa passar o pano na casa aí eu aproveito lá vou também lavar o pano tem o pano de chão lá e tem o pano de limpeza aproveito, bato tudo aí depois eu venho dou uma limpada na máquina, né pra tirar a poeira aqui eu organizei tudo tudo limpeu você viu, né que eu limpei essa janela foi semana passada se eu não me engano aqui no canal tem onde eu gravei semana passada já tava com poeira vocês viram? o pano já preto então eu já passei pra tirar essa poeira tá menos pior do que antes antes tava só Jesus aí eu passei já o pano aproveitei já fiz minha misturinha vídeo short nesse instante é o multiplicar o seu detergente multiplica mesmo gente aqui ó não fica raro não viu fica bem agora você tem que fazer isso com um sabão bom viu aí você vê o resultado é bem melhor é o minuano é o ipê tem sabor melhores fica maravilhoso fica grosso fica escumando tá vendo fica maravilhoso agora eu vou usar esse aqui eu vou deixar eu vou botar ali na janela né pra próximo eu usar quando eu terminar ali do do potezinho agora eu vou lavar os pratos tchau tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.